Grove for Life Can y'all step outside for a minute? I need to talk to him If you don't get this shit together, what you think this place gonna look like? You always did real good, leaving jobs half-finished That's cold, sweet Man, we can't take care of this from no bitch-ass rapper's mansion Look, the world's bigger than this hood This is where our lives begin, and we're probably gonna end And don't forget where you came from, Mr. Uppity-ass nigga Now that ain't fair Uh-uh Somebody just crossed out all the writing on the wall, disrespected your hood, and you act like you don't give a fuck That ain't fair Okay Have it your way Come on So you got a plan? Yeah, I got a plan We gonna roll in the bar's hood and take you back for the Grove Okay, let's get those motherfuckers When you see my look? Where did I get them? With my look? A little bit left? And I'm because of the health of my house I don't like this one colour I think it's fine But I don't want to get them Tem que fazer o que mesmo agora? Esqueci Se eu irei para Pernambuco, onde nos podemos encontrar? Primeiro aí, eu não sei de quantos anos 17, então a gente tem que se encontrar assim, num parque, num shopping O que é isso? Come on, homie! Oh, bruh, that's cool. CrossFit, where you going? You want to play it in you? Stay at home. Quack off! Oh, damn it! Let's see where I find the bullet. Suíte, eles não fazem nada, mano O tanque da SWAT? Por que eu quero o tanque da SWAT? Groove for Life É por causa do... Como é que fala? Do controle, gente. Os GTA Sanandos no controle é assim. Na verdade, todos os GTA Sanandos... É bem importante. Cadê o suíte? A SWAT vai tomar no teu cu. Por que tu não tá atravessa aqui, ô arrombado? Presta aí. Eles precisam colocar algumas caixas fora na rua. Ah, garoto, sai do caminho! Aí, né? Mas na minha festa... De 15 anos, eu vou convidar todas, né? Aí todas vão estar podendo participar. Eu sou chata pra caralho. E aí? E aí? E aí? Como que não tem ninguém aqui, mano? Tá mentirando Pronto Provocamos um bagulho de gangue Então, eu tô dizendo, todo GTA trava Todo GTA no controle trava, mano A do GTA V, ela é mais sutil do que a do San Andreas Mas mesmo assim, trava Eu sei, meu querido Mas eu não tô agora na missão final, não Eu tô conquistando território Essa não é a missão final, não Oi Oi Que? Sei não, vou ver Hã? Sei lá Oh, filho de uma puta Atrapalha tua mãe Vamos pegar um carro aqui Presta aí, ô Grove Qual a música do tema da minha entrada da festa? Vai tomar no cu É o nome da música Gosta? É um clássico, né? E a música que eu vou dançar vai ser o Forró do Gato Com o Ogobi Eu escolhi meu pai, gente Infelizmente não vai ser em Kevin Porque Eu não acho ele tão bonito pra mim, sabe? Então eu vou dançar com o Ogobi E aí E aí E aí E aí Pronto, eu vou salvar logo pra não dar problema E aí E aí